Moja.deceleitra.com.br Começando mais um episódio do Lapada aqui no YouTube Vamos ver o episódio especial aqui Hoje é a galera de Jundiaí Solta a vinheta aí, agora sim que começou o programa Hoje aqui no Lapada nós temos Os Insanos de Jundiaí Chua, cueca E o Vertão, grita aí Vertão Cargão Aaaaaaaah A gente vai fazer aqui a brincadeira do cavalinho, pega aqui o detalhe gigante, tá pegando aqui, ó Esse é o cavalinho, como é o nome dele? Cavalinho Cavalinho Pinot, Cavalinho Pinot que é uma brincadeira que o Insano já fez no canal dele Inclusive já fizeram várias outras daora, confere lá que o canal dos caras é louco mesmo E vocês estão preparados aqui pra ser constrangido? Que as perguntas vai ser... Depois de beijar o travesti e nada mais Não precisa ser coisa mais constrangedora que isso na minha vida Pior que machucou ele mesmo, cara Pior que machucou, mano Olha você na entrevista do beijar o colo Rolou Bijei mesmo, salve o Nicole, caralho Vamos começar o jogo e depois a pergunta aí, vai mano Uma rodadinha de cada? Quem começa? Então, mano Começa aí, começa aí Não, eu começo, eu já fui defamado já aqui, já Calma aí, não Vou pôr esse daqui Panelinha Panelinha de fritaú E aí vai rodar no sentido horário? Estilo poker? É, vamos aí Vamos jogar no meio aqui pra... Eu nunca joguei esse bagulho, mano É só encaixar aí com cuidado Precisa no cirúrgico Precisa no cirúrgico Precisa no cirúrgico Isso aí só o cuidado do cara Delicadeza Olha o banjo Beleza Vem com nós Os vermelho é mais pesado ou não tem nada a ver? Então tem um esquema aí que tem uns mais, né? Ah! Ah! Eita Peraí, eu vou... Ah! Ah! Uhuuu! Começamos bem, hein? Não tenho sorte no canal do Insanos, mas tem um Ah, verdade Esqueci de avisar que hoje não é chinela, tá? Hoje é ter nada porque o Insanos tá aí, então... E como que é? Uma de cada? Uma ter nada de cada? Porque... No céu Eita Uuuu! Eita Eita É Cheio dessas, que nem tem essa regra É cheio dessas Você quer ficar cada um segurado ao lado e dá uma sobra, não vai Não gostei nada É, joga em pó pra ver quem dá, vai Vai Joga em pó Joga em pó Ai, você bate, cara Pelo... Não, você toma e... Tchaa Tchaa Oooooooosso Múúúúúúúúúúúúúúúúúú Mano, quebrou a mão! Não, não Caralho Não, é fundo mesmo Eu tô conferindo pra ver se Se afundou, mas não, é fundo mesmo Mano, que raquetado, hein Primeira pergunta de hoje E a Nicole, o colega, na moral Não é porque eu quero falar disso, porque vocês iam falar disso Mas não vai, mas vamos discutir Por que que falaram que quase acabou insano Por causa da Nicole, mano? Mano, porque esse cara é tudo filho da puta, mano Por que, mano? Porque eu fiquei triste, mano O bagulho ficou louco, mano Imagina, não, eu falei, mano, eu vou fazer Eu tô ligado que vai repercutir mal Mas, mano, o bagulho é trampo, então eu vou fazer Mas, mano, eu fiquei no more bad, mano Por que, mano? Ele ficou solteiro A mulher até terminou com o cara Mas eu fui o que menos zoou você Não, pra você que ligou agora nesse canal Bota de novo a cena dele beijando a Nicole Pra você entender o que tá acontecendo Mano, mas deu um treta pra caralho Então eu achei que não, louco Não fazia o melhor ideia, mano Não, na real Ele ficou chateado, mano Ele ficou muito triste, sério Eu não falei com os caras Eu falei assim, mano Eu beijo o bagulho, tá ligado? Era o bagulho O bagulho, eu vou beijar o bagulho Mas a ideia de beijar o travesti foi de ser filho da puta aqui Acho que ele que tinha Algum bagulho com o travesti Ele quebrou o pula-pirata inteiro Na hora que acabou o bagulho Eu não acredito, mano Sério, quebrou tudo Eu achava que vocês não tinham, mano Restrição, qualquer coisa tá valendo Que vocês são loucos mesmo Mas eu acho que traveco de novo não rola Não rola Os caras queriam fazer especial Falei, não, vou fazer Ele deu ideia de novo Mas aqui, entre nós Não rolou nada Não bate uma insegurança? Você não quer mais porque vai que sei lá Vai que eu curto, não? Não, não, o bagulho é nojento Agora, mãe, conta Era cinco segundos Por que você beijou dez? Mano, eu falei pra ele Por que ele beijou dez? Cala a boca Mas só por que? Eu falei, mano Cronometre aí pra o bagulho certinho Aí eu peguei e fiz assim, né, mano Aí, mano, passou mó rapidão Eu nem percebi Eu nem percebi O que eu quero falar É que quando você tá, tipo, queimando a mão na panela Um minuto é como se fosse uma eternidade Mas quando você tá beijando uma menina muito gata Uma eternidade parece que é um minuto Passou rápido, cara Eu falei, não, deixa eu cronometrar aqui, pá Deixa eu fazer Não, não, deixa eu cronometre Você não vai ficar zoada a imagem Pelo menos eu não tenho latino Tá falando na bunda, né, cara? Isso é pior! Não, latino? Não, tá com a tatu por cima O que você vai tacar por cima disso? Mano, eu chuguei a boca na velha O que você vai tacar por cima dessa história? Tate com o gato Ah, mano Taca com o gato Taca diabo verde É, isso é o gato Cara no asfalto Nunca falamos tão abertamente sobre esse assunto Ó, acho que ele tá falando Vamos mostrar a fotinha do slot aqui que ele parece? Calma aí, calma aí, calma aí Tá vendo por que não pode parar de zoar o cara? Segunda rodada aqui do Cavalinho Pocotó Ah, eu vou tomar tanta porrada aqui hoje, mano Será? Eu acho que virava o que? O Vertão falou assim, não, Coisão Se você perder a próxima, eu tomo por você Por quê? Tem gente boa, né, mano? Ele falou que não pode levar na mão Mas na bunda ele pode É, então beleza Vou pôr um pesado aqui porque eu sou maluqueiro Ai, caramba O bagulho é chão ali, hein? Ah, mano Nossa, eu tô me sentindo meio A mão pesada, né? Tô meio perigoso nesse bíblio aí Mas o Cauê agora tá, vai pular Oh, não vale assoprar, amor Caralho Mas tá inscrito na lei que não vale? Para de balançar, ó Não, não, não Aham Cuidado, vai lá, viu? Isso, cara, eu puxei a Máscara pra jogar um jogo que eles já mangem Isso que é foda, eu sou pruxa Puxa o quê? É só porco pra cura? Eu devia ter jogado eles pra jogar aquele gênios lá que eu dei um pau nele Nossa, de zero ainda, cuzão Olha lá, olha lá Vamos, pode gritar Vai pular Vem cobre Vai pular Eeeeeeeeh Vem cobre Chupa Nossa, mano Ah, vou perder aqui Vamos ver Mano, como eu dei esses jogos Vou comer Ah, não 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 Tá saindo da sala, mano Vamos mostrar o que eu vi O meu Caralho Caralho Cadê o que eu vi? Eu vi que eu ganhei, pode Nossa Então por que gritou? Que susto Maldito Eu gritei Tá susto que eu tô... Ah, não, eu não rei Ninguém relou Ninguém relou Eu tava pensando O cara demorou, não? Foda-se Eu, é entre os todos e eu tô livre Eu era no meio do bagulho aqui Foda-se Eu tava pensando Então na próxima eu vou demorar Eu peguei e ia pôr Vem me agradar Pensa na Nicole Bata devagar, cara Tudo que ele falou de Nicole pra você Tá tudo aqui, ó Hoje eu tenho uma ponheta agendada Não destrua minha mão Eu tenho uma ponheta agendada Esquardinha, fio Tá ingênua, né? Cê tá Não sei se sabe Vai Ah, moleque Mano Ô, louco, fiado Ó a unha Impressionou, mano Vai empreitear a unha, cuzão Eu vou morrer de um Eu não senti a unha E empreitear a unha Ô, mano Pegou só nas pontas, mano Nossa, tô doendo muito a pança Vai empreitear a unha A primeira pergunta foi pro Cueca Eu vou direcionar a segunda pro João, então, mano Você com o seu reality show Mostrando sua vida Eu já vi Eu já presenciei de perto O inferno que é Os caras descobriram onde você mora Vai na sua casa Mano, você falou que você colocou No show do Scalifo agora Você não conseguiu andar Não consegue assistir o show Mano, você não se arrepende De se expor tanto a sua vida Assim, mano Os caras te veem até cagando nos vídeos Os caras se sentem seu irmão Porque os caras acham que me conhecem Porque vê eu gritando Imagina você, mano Como é que é? E o Cueca, o Vertão Acaba sofrendo disso também Que aparece em todos os vídeos Como é que é? Cara, é doido, mano Eu não me arrependo, tá ligado? Porque Na real No começo eu não achei que ia ser assim Tá ligado? Quando eu comecei a gravar em 2011 Eu nunca imaginei que ia se transformar Na parada de hoje Mas, mano Eu Tipo, tenho muito a agradecer a galera Tá ligado? Porque minha vida mudou totalmente Lógico A maioria é lá do bom A maioria é lá do bom Esse lado, tipo Não são todos Mas, tipo O que me incomoda mais É a galera em casa, tá ligado? Tipo, às vezes eu tô brigando com a Elaine Tô numa situação normal do dia a dia E toca a campanha Um cara lá, tipo Ô Colei na sua casa Tá ligado? Eu acho que isso aí É a única coisa que me faz Ficar puto, tá ligado? Mas eu nunca destratei ninguém, tá ligado? Mas tem uns bagulho Assim Você não precisa falar Lógico Mas entre nós Eu já vi você falando em outros lugares Que, mano Não tem nada que você não mostra Com exceção de, lógico De meter Porque não pode Que tem que ser next videos Mas não tem uns bagulho Que depois que você sabe O tanto que pode dar de zica Você começa a deixar de fora Mas bagulho Não é possível, mano É, tem coisa ali que, tipo Hoje em dia eu deixo de fora, assim Bastante coisa que eu fazia no passado E bastante coisa que eu fazia no passado Hoje eu não faço mais É, quando a gente cola na nossa casa Cheirar cocaína, por exemplo Você nunca publicou isso no seu canal De vez em quando Eu coloco só os restígios ali Mas a galera pensa que é farofa Às vezes não parece que é... Não, cara Tem coisa que, tipo Eu postava antes E hoje eu evito postar Que nem futebol Foi um bagulho que eu cortei Do meu canal Por quê? Começa a ficar perigoso Porque fica perigoso Eu recebi ameaça de palmeirense Vou descobrir onde é a sua casa Então, galera Tipo, eu ganhei muito inscrito Na época do Cadê o Ney, Cadê o Mar? Foi o boom do meu canal, né? Tipo, que eu ganhei, sei lá 100 mil inscritos Fui na televisão Fui naquela porra toda Mas foi um bagulho Que me trouxe muita dor de cabeça Porque eu trombava palmeirense Querendo me bater Ameaçando Eu falei, mano Por que eu vou ficar fazendo isso, tá ligado? Sendo que, tipo, a galera Quer me espancar na rua Quase de futebol, tá ligado? Então eu cortei do zero A galera até hoje pergunta Por que você não posta mais vídeo De falando futebol? Por causa disso, mano Porque o futebol tem uns retardados Que acham que Mano, você torce pro Palmeiras Tem que agredir o cara, tá ligado? Aliás, teve aquela fita Do Cadê o Ney, Cadê o Mar? Acho que foi com a Band Que a Band passou o vídeo E você tomou strike no seu vídeo Por causa da Band Porque ela passou o vídeo, né? Meio que... E na época foi a primeira vez Que, tipo, eu consegui fazer um viral, tá ligado? Primeira vez que eu tava ganhando uns trocos lá E no segundo dia Que era o... Mano, o auge Que tava tendo mais acesso Eu recebi um strike da Band Que a Band passou o meu vídeo lá no programa do Neto E, tipo, depois eles falaram Não, esse vídeo é nosso Porque passou no nosso programa E, tipo, cortou o vídeo, mano Cortou a monetização Do cara Eu perdi um milhão e meio De views De views monetizados Monetizados Esses caras são gente boa pra caralho na TV A gente vai falar mais de TV aqui hoje Vamos Vamos pra próxima rodada aqui do bagulho Bom, eu quero... Você tem alguma coisa pra falar? O João te rodeou a sua vida também Você tá andando na rua agora E os moleque começaram a pesadelerar na sua orelha Não, mano, encanto Isso é da hora Mas eu vou falar onde o Diego mora Vai, manda O endereço aqui, vai Manda aí, cara Eu moro na rua dele Cola lá em casa Eu vou com vocês lá na casa dele Fernando, fala que você mora na minha rua Porque eu moro na rua Ele mudou pro perto da minha casa Não fala não Não fala não Ih, agora já é Não, é da hora, mano É legal Terceira rodada a gente tá circulando, certo? A outra o João começou Não, agora... Eu começo Agora você... É isso? Não, você começou, Cauê, eu Isso, isso, aí eu vou por último É Eu vou colocar o Banjo porque... Porque eu gosto do Banjo de Alê Taca, 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 taca Ih Às vezes esse brinquedo buga, ele taca na primeira Ó, vai rápido Mas e se eu quiser pegar uma... Virava meter a contagem até, né? É, tem 10 segundos pra... 10 é muito 10 é pouco Você é louco, cuzão? 10 segundos? 5 segundos pra pôr o bagulho É louco, né? Fudendo Porque ela tem asa Pô! O bagulho abaixou tudo, mano Ai, fica brincadeira, hein, Cauê Você deu... Acho que eu vou cair do cavalo Você deu uma afunilada no bagulho, tipo Fazer uma peça no seu Ó, vai logo, Diego Porque você é um cara que trapaceia Ó, fica quieto Vai, Nicole Filho da puta Ó, relô já era Agora se pular já é você Relô no brinquedo Calma, Judas Calma, Judas Isso dá uma pigarra, né? É meio arrombar Vai pular, vai pular Que nada Pulo, cuzão Nossa, tem que uspir... Foi logo, João Foi logo Vai, 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 João Já é você Já é o João Pega a sua peça Pega a sua peça Pega a sua peça Ó, louco, cuzão Sabe como que é um cara indignado com a vida? O cara jogou quebrou o brinquedo, miado Vai, ele desmontou, senhor Tô louco, tio Olha a agressividade do cara Olha isso, olha isso E por isso escolher agora Entre tomar uma lapada na mão Ou beijar a Nicole O que você faria? Eu... Você beijaria a Nicole, ó Você que beijaria, cara? Eu não beijei Você beijou Mas depois sua Você beijou Pela segunda vez você queria beijar a travesti, ó Eu nada, cara Você beijou Tem vídeos Vertão Põe o vídeo Quem é ele? Quem é ele que é vídeo? Tô no canal errado Verte Põe aí Ele dando o selinho aí De 10 segundos Que era só 5 Vai, peraí Cheirosinho, cheirosinho Foi Filho da puta Tô bem fraquinho, velho Nossa, ele bateu seco Tô bem fraquinho Chama a Samuel, chama a Samuel Chama a Samuel Quebrou assim, ó Calma, deixa eu curar, deixa eu curar Aê Que nojo A Nicole beijou você Bom, eu queria, na verdade, não é nenhuma pergunta terceira Eu queria parabenizar vocês pelo trampo, né, de produção criativa do Pânico, mano A gente tá trabalhando lá Você viu? Faz mais ou menos 6 meses, né, Diego? A gente assinou um contrato, não é um contrato de... Não é formal, não é formal Não, não é, é só boca a boca, sabe? É, eu vi, mano A gente geralmente cria a ideia na quinta e passa no domingo Você viu? Você vira? Gente Olha, parabéns pelo quadro do... Girador de fumaça na cara lá Só foi bem bosta a versão dele É, eles não souberam executar nem mais o seu trampo, foi bem feito Foi bem feito Mas sério agora, rapaz Como é que é, mano? Porque o que o Cracker tá me falando aqui É que tem nego que cola no vídeo pra falar que vocês estavam copiando o Pânico Sendo que o Pânico copiou vocês, mano Não sei se eu fico indignado, Chico Pra caralho Eu fico indignado porque A galera vem no nosso canal e fala Nossa, tão copiando o Pânico, mano Desde quando não assiste o Pânico? Mano, e a galera acha, tipo assim, você vai fazer um vídeo dos insanos Ah, não, vamos cola lá, amanhã grava Mano, fica tipo, várias semanas batutando que a gente vai gravar, tá ligado? A galera acha que é assim, tipo, vai gravar Ah, não, a ideia tá aqui já, vamos gravar Eu vi no Pânico Eu vi no Pânico Eu não quero ser o cara que fica xingando o Pânico aqui toda semana Não, mas tem que xingar, cara Não dá pra chamar insanos aqui e não falar disso, porque é sacanagem Pera, você é cuzão, eu assisti o Pânico no começo Todo mundo assistiu Eu assisti, eu achava legal É um programa legal, mas tá 10 anos no ar Então, geralmente, o bagulho fica ruim Só que agora eles estão copiando, digamos, você viu o quadro do Rabin? Eu gosto do Rabin pra caralho Brother, tivemos o programa juntos Então, ele é um cara legal, mas o cara contratou ele pra fazer aquele quadro que tem na gringa Que é um gordinho que vai de carro, entrevistando um artista Mano, até o carro é igual A gente costuma copiar vídeos, fazer a versão insana Mas a gente fala Mas a gente fala Mas é isso, é o mínimo, né? É o mínimo que você tem que fazer Ô, Pânico, a gente não quer que vocês falem da gente Vamos tomar no cu Entendeu? Vou tomar no cu Eu começo, vai, eu começo Eu começo É eu Eu vou começar já logo fudendo, já Nossa, como você é bruto Ai, já deu uma real Isso aí foi mancada Já deu uma Mancada, hein, velho É a primeira Essa botinha é pesada, hein? Não, pegou na mão, não pode largar Olha a regra Ô, Jô, é você, Jô Jô, você tá demorando muito Não adianta, não vou mais Vou sair livre, mano Primeira vez na vida Não, cara Ô, Jumento Pula aí, velho Nossa, vai pular no rabo Vai pular Vai logo, Diego Na moral, eu não partei Eu não pertenço mais esse jogo Eu não pertenço, eu não parto mais Olha, relógio aéreo, velho Nossa, eu lavo Vai, Cauê Nossa, não acredito Vai, Cauêzinho Vai, Cauêzinho Ai, Cauê Ai, Cauê Ai, Cauê Ai, moleque Ai, mano, morra, cozinho Primeira vez que eu saí leso Nossa, cara Pizarra, não vejo se fazer de anjo aqui, cara Não vejo se fazer de anjo Seu beijador de travesso Não é porque é o último que você vai fazer isso Porque o mundo gira Um dia eu vou marcar os meus vídeos Só pra lembrar, vai Ainda bem que eu saí leso, né Logo nasci Nossa, já dobrou Deu câimbra no dedinho Eu vou conversar Já encavalou, já Teve momentos nesses Nessa mesma dos episódios Que eu fingi que tava doendo Agora não é fingimento Não tem como Olha essa putina, cara Nossa, os dois dedinhos Nossa Nossa, filha Como que eu vou fazer minha curirica Vou fazer uma última pergunta aqui Que é o seguinte Todo mundo, acho que, espera Esse tipo de assunto sempre Que é Essa suposta rivalidade Insano Zila Fênix Os caras até tem a hashtag do Bang lá Que teve outros canais que pegaram aí Depois a Anitta foi Mas a gente dá um desconto Que a Anitta é igual Que isso, mano Pra não mostrar a bebida A gente tá bebendo Ai, entendi Faz o reche da Nike Pra não fazer É, a melhor da Nike Da breja, beleza Mano Quando é que é essa fita? Porque eu já vi Vocês já fizeram vídeo parecido Um depois do outro Um depois do um Já fizeram coisa junto Tudo mais Mas a galera compara Tem alguma rixa? Tem, mano Cara, não tem Tanto que eu já fui convidado Pelo Rod E pela galera Pra ir pra Polônia E pra Los Angeles Eu vi os vídeos Mano, jamais Que alguém que tem uma rixa Ia chamar Pra fazer uma viagem louca dessa Não, eu, mano Sou fã dos caras Abraço pro Rod Abraço pro Rogério Pra caralho Curtam o Rogério pra caralho Minimim Os caras são tudo foda, mano Eu queria propor aqui Já que o Brilhoso Tá só no espectador ali Pra gente selar um pacto Aqui, ó Vamos fingir Não, vamos fingir Vamos fingir Que a chinela hoje Que a Atena É o La Fênix E a sua mão é o Insano Vamos selar um pacto Aqui, não, você não acha? Não tem treta Não tem treta nenhuma Vai ter que ser o coéco Vai bater Tá bom Não, não Sorteio, sorteio Sorteio não, você não Sorteio, ó Não, sorteio Você tá de acordo? Você tá de acordo? Sorteio É o cara que vai chamar a lafada É o cara que vai chamar a lafada Dá pra ele se arrepender Se der forte, ó Paca um cara assim Você não vai ficar chateado Se der forte, né? Não vou sim Vai sem f***er, ó Você tá tirando A última saideira Pera aí, pera aí Pera aí, vai, vai Deixa eu ver MD, MD Vai, vai Não pegou, não pegou Olha lá, olha o filho da puta Não, era pra ser fraco, cuzão Não pegou, não pegou Não pegou Não pegou, não pegou seu c*** Não pegou Não pegou Tá formigando tudo Não pegou Diego, dá o... Pode se foder, gordinho Tá aqui essa c*** Se inscreve lá, meu mundo, minha vida Diego, cueca, skate Mandando uns bagulho louco lá Canal do Brilhoso Produções E também do Insano, certo? Mano, se inscreve no Insano, caralho Dá uma extra, dá uma extra Lapada Olha, olha, eu não vou tomar na mão Mas eu tomo no foguinha Então vai no foguinha, vai Senhoras e senhores Esse foi o Lapada com os insanos Ai, ai, calma aí, calma aí Nossa, Jesus Ai, 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 ai Ai, ai, ai